A Secretaria de Educação divulgou o novo edital do processo seletivo para professores da rede estadual. As inscrições são gratuitas e começam na próxima semana. O senhor Mesaque. Pois é, a contratação temporária de professores para a rede estadual. Professores, pedagogos, intérpretes de libras à linguagem brasileira de sinais e também professores da educação profissional e pedagogos. Não vai ter necessariamente um dia de provas. A prova será por títulos, ou seja, o currículo vale a formação e a experiência desse profissional. Também não tem a taxa de inscrição, é de graça. Inscrições que devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site, que também já tem todas as informações, www.pss.pr.gov.br Essa seleção vale para o ano de 2023. O salário é de pouco mais de R$ 6 mil, total para 40 horas semanais. Então, quem tiver interesse, as inscrições serão abertas no próximo dia 18. Na semana que vem, vão até dia 31, mas todas as informações, o edital já está disponível para consulta. Lá no site, pss.pr.gov.br Cid.